Glória a Deus, igreja! Meu irmão, tá aqui a elite. O que é a elite? A elite do batalhão, que vai sair pra rua pregando o evangelho, vai pregar a palavra de Deus. Tamo aí já, aí chegando mais, tá aqui mais um pouco ainda de guerreiros e guerreiras para pregar o evangelho de Deus. Eita, glória! Avante, igreja! Vamos aí! Eita, glória! Soberano Deus, Pai querido, Pai da glória, o Deus justo e verdadeiro, a Tua palavra é fiel, como tá escrito em Hebreus, Hebreus 9, Hebreus 9, versículo 27, e como o homem está ordenado morrer uma vez, vindo, pois, isto ao juízo. A palavra de Deus diz pra nós que o homem está ordenado morrer uma vez, e morrer uma vez, ele vai seguir em juízo. E a partir desse momento, só há dois caminhos, só há dois caminhos a ser trilhado. O caminho que leva ao céu, o caminho que leva à eternidade, o caminho que leva à vida, o caminho que leva para o céu, mas há um caminho também, um caminho também que leva à condenação eterna, a condenação onde vai condenar aqueles que não obedecer a essa palavra, a palavra da vida eterna. Jesus veio, veio pra chamar, recolher o trigo, e o ventura para a medicina, mas pra Jesus tem, Jesus restaura, Jesus tira o fardo, que está sobre o homem, porque ele já levou na cruz do Calvário, ele levou lá, lá que ele levou, ele tirou as enfermidades, ele tirou a opressão, que oprimia o povo, mas o povo tem que querer ele, tem que aceitar Jesus, tem que aceitar Cristo, tem que obedecer a palavra de Deus, tem que dar ouvido ao Senhor Jesus, e hoje nós estamos aqui, para dizer que ele vive eternamente para nós. Os macumbeiros que estavam aqui, fizeram uma grande oferenda ali, para destruir as vidas das pessoas, destruir as crianças, porque hoje é o dia delas, oferecido tudo, o ritual para elas, vai lá assim, meu Deus, olha o cheiro, olha o cheiro que está isso aqui, meu Deus do céu, cheiro de vela, meu Deus do céu, olha só, olha lá, trabalha em fazer isso aqui, olha só, está cedo, trabalha em fazer isso aqui, olha, aqui escurreta, Mas agora acabou de chegar os crentes, meus amados irmãos, para atrapalhar os tramos do diabo, para atrapalhar os tramos do satanás, olha só isso aí, meu Deus do céu, meu Deus do céu, olha só, acabamos de chegar aqui, estávamos fazendo oferenda, mas a partir do momento que liguemos o som ali, comecemos a falar de Jesus, daí já pegaram, se levantaram, e abandonaram, e foram embora, então essa oferenda que fizeram aqui, esse despacho, para os demônios, para as entidades, vai ser anulado no mundo espiritual, por que vai ser anulado, porque agora nós vamos repreender isso aqui, nós vamos repreender tudo o que fizeram aqui, então, o que acontece quando o crente, ele repreende, eles perderam o trabalho, não vai valer isso aqui, as crianças não serão atingidas, as crianças não vão receber os ataques, por que, o povo de Deus que foi levantado, está aqui para repreender isso, no nome de Santo Jesus, por que toda autoridade, foi dada para a igreja, aqui tem canjica, canjica, olha só de canjica, parecidos erê, isso aqui é tudo para erê, erê, Costa Oca, Enxumirim, tudo para criança, para destruir vida de criança, o Espírito que veio, quer vir pegar isso aqui, para receber o trabalho, receber, para levar, não vai não, porque agora nós vamos repreender isso aqui, amém? Segura aqui para mim, Senhor, por favor, vamos repreender isso aqui agora, soberano Deus, Pai querido, Pai da glória, o Deus justo e verdadeiro, o Deus eterno, Pai, coloca teus anjos aqui, meu Pai, coloca teus anjos aqui, nesse menor, Papai, e vai sentando, vai com o batalhão, de anjos aqui, esse lugar, põe o cinturão de fogo, aqui em volta, meu Pai, e toda a sobra do mal, Pai, que se levantou, nesse lugar, para destruir as crianças, para destruir as crianças, meu Pai, vai ser nos repreendido agora, vai repreender a igreja, repreenda a igreja, repreenda em nome do poder, em nome de Jesus, todo mal seja repreendido agora, em nome do Espírito, todo mal seja derrubado, por terra de Deus, olha o que vai acontecer agora, no ponto espiritual, na hora que eu colher a mal nessa água, e apagar esse fogo, põe a no lado, na terra, e no ar, amém? Glória a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não quer apagar não, não quer apagar não, olha só, não quer apagar, não quer apagar, mas vai apagar assim, em nome de Jesus, Glória a Deus, Glória a Jesus, Aleluia, 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 vai sendo apagar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Glória a Deus, e sangue de Jesus tem poder, Glória a Deus, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, Glória a Deus, Glória a Deus, meu Pai, os demônios de Jesus vai destruindo, meu Pai, o mar do Espírito Alto vai luando, meu Pai, a dimensão do Espírito do Senhor porque a palavra diz que a forma não é de prevalecer conta a tua igreja, vai feimando Jesus todo direito vai destruindo, meu Pai, o casta-o vai feimando agora com fogo, meu Pai cada vela um demônio, né? cada vela um demônio toda oferenda de Satanás, meu Pai todas as crianças vão repreendendo agora em nome de Jesus Cristo Nazareno vai feimando agora com fogo, meu Pai sobrou, né? olha lá, não quer apagar? vai feimando agora essas velas, meu Pai vai feimando o trabalho, meu Pai em nome de Jesus está repreendida essa feitiçaria está repreendida essa obra do mal em nome de Jesus Cristo soa, soa, soa amém Glória a Deus Glória a Deus, aleluia tá vendo como que o inimigo não brinca? os crentes hoje a maioria não querem sair nós já saímos viemos aqui fazer a nossa parte pregar o evangelho e estamos saindo agora para evangelizar a rua nós vamos para a rua agora pregar Cristo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus e Deus é povo é povo para quem nas peças e Deus e Deus e Deus é povo